O que você acha disso aqui, pessoas que tratam animais como membros da família? Não que aqui em casa seja muito diferente disso, porque a gente leva o cachorro no veterinário e tudo cuida dele, porém ainda não chegamos ao cúmulo de fazer um bolo de aniversário para o bicho. Mas pode ser reflexo de uma geração que está, e não digo nem a nova geração, mas a minha própria geração, já que não está entrando em relacionamentos, e por não terem filhos, parece, julgando apenas pela foto aqui, esse cara está morando sozinho e tem esse gato aqui, então meio que é um membro da família dele, né? Os gatos são acho que os preferidos das pessoas solitárias, principalmente das mulheres aí que atingiram há mais de 30 anos, 35 anos, e essas já não encontram mais parceiros para relacionamento. Vai piorar, man. Claro, isso aqui vai se tornar cada vez mais comum. Famílias mais jovens já é totalmente normal ter os bichos como membro da família e chamá-los de filhos até. Aqui o gatinho do aniversário está se escondendo aqui, não gosta de festa. Volta para a festa, motefato quequete. Ó, só porque o gatinho é fofinho não precisa eleger ele como membro da família. Ora, pura, man. Aí a festa de aniversário, como terminou? Olha o gato aí, comeu muito whisky, está na bad. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí